Onde é encontrada a onça-pincada? A onça é uma espécie que habita toda a América Latina. Mas onde podemos encontrar a onça no Brasil? Ela pode ser encontrada na floresta amazônica, nos ambientes preservados de Mata Atlântica, no Pantanal e até mesmo no nosso Cerrado. A onça é o topo da cadeia alimentar na América do Sul e preda todo tipo de mamífero, aves e répteis existentes por aqui, sendo seus animais preferidos capivárias, friadas e tatus.